Olá, de volta aqui com o plantão de notícias do canal Mundo Online. Obrigado a todos vocês que acompanham aí a nossa programação, que curtem os nossos vídeos, tá bom? Vamos à notícia. Começou há pouco a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara, em que o relator da reforma da Previdência, deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL, vai apresentar seu parecer sobre a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, a PEC. O delegado vai analisar apenas se o texto está de acordo com a Constituição Federal. O mérito será discutido por uma comissão especial. A previsão é que, dias 10 e 11 de abril, fiquem destinados a eventuais pedidos de vista e, no dia 17 de abril, o relatório seja votado no colegiado. A proposta da reforma da Previdência é considerada prioritária pelo governo federal. Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi à CCJ defender a reforma da Previdência. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que se pronunciará sobre sua admissibilidade no prazo de cinco sessões do plenário. Nessa fase, a CCJ analisa, basicamente, se a proposta fere alguma cláusula pétrea da Constituição, como direitos e garantias individuais e separação dos poderes. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Felipe Franciscini, anunciou mais cedo que a sessão do colegiado nesta tarde seria apenas para a leitura do parecer do relator da reforma da Previdência, Marcelo Freitas. A discussão sobre a matéria acontecerá na semana que vem. Franciscini encerrou a lista de inscrição para discursos dos deputados e disse que a matéria aorde para a próxima reunião, intercalando um a favor e um contra a reforma. De acordo com ele, essa decisão foi tomada porque deputados do Rio de Janeiro e alguns de São Paulo não estariam conseguindo chegar à Brasília por causa da forte chuva que atinge as regiões.